E temos também no quadro da sala VIP Rose Ribeiro, ela reuniu amigos e clientes para apresentar sua nova coleção, nova fachada, nova sala outlet da Rose Ribeiro, trazendo muitas novidades para a Tibaia região. Vamos conferir Rose Ribeiro no Cine Cultura. Cine Cultura no evento de Rose Ribeiro, tem ao lado Edgar Badwey, da revista Nova Perfil e fama de tudo. Parabéns pela revista, Edgar. Caiu feito uma luva para a região, todo mundo adora, acompanha seu trabalho na revista. Obrigado Cris, obrigado. Estamos aqui para parabenizar a Rose Ribeiro, desejar que o sucesso que ela é continue se multiplicando, que ela continue encantando as pessoas da Tibaia, inovando, inovação combina muito com a Rose Ribeiro. E festejar essa nova fase da marca dela mudando, moda Rose Ribeiro, o novo site e parabéns a ela mais do que tudo, pela data de hoje, pelo aniversário. O bom gosto da Rose não começa simplesmente na loja dela, começa escolhendo os parceiros para esse evento, com o Morganza, o evento Vivem Aline. Como que é promover um evento tão diferente, um evento na rua antes de tudo, né? Fecha a rua e vamos ver o que acontece, que é uma coisa tão delícia isso. Uma delícia, uma noite quente dessa, gostoso, né? Fica bem agradável, o pessoal entrou no espírito disso. Pode ver que está todo mundo curtindo mesmo aqui. E teve essa ideia da rua, a Rose tem essa coisa de liberdade, de fazer uma coisa diferente do que todo mundo faz, né? Então, acho que a gente conseguiu captar isso, né? Como que é organizar um evento como esse, Aline? Como que é o trabalho da Morganza, de tudo, para quem está em casa? Ah, a primeira coisa que a gente sempre gosta é que o cliente traga algum desafio para a gente. A Rose é o segundo evento que a gente está fazendo para ela, no caso, né? E ela sempre falou, olha, eu quero um coquetel, mas eu quero que as pessoas vivam uma experiência também. A gente gosta de mostrar surpresas, ou então pensar em parceiros diferentes, em formas de mostrar as coisas diferentes, tanto na decoração, quanto nos doces, nas comidas que são servidas também. Mas trazer isso de uma forma que não seja muito usual e que também seja a cara do nosso cliente também. Agora falo com a Márcia Cristina, amiga de Rose Ribeiro, clientona, e veio presidiar esse dia de aniversário, frente da loja nova. Quanta festa acontecendo hoje, Aline? Ah, estar com ela é uma festa, né? Ela é uma delícia. A energia dela é maravilhosa. Eu amo essa loja, não só para comprar, mas para pegar conselho de moda, para ver uma roupinha legal. Ah, tem um evento, tem um... Tanto de uma roupa para uma praia, como uma roupa para uma super festa, a gente tem aqui com a Rose. Parabéns, roupa, do seu dia, felicidade, desejo, assim, tudo de melhor que você merece. É um prazer muito grande estar com você hoje, nesse dia, compartilhando toda essa alegria, todo esse sucesso com você. Tudo de bom, um grande beijo. A Alexandre Lamas veio parabenizar a Rose Ribeiro, que merece muitos parabéns pelo bom gosto, pelo aniversário, e antes de tudo, pela essa amizade que ela tem em reunião de amigos, né, Alexandre? Exatamente, a loja está linda, o projeto ficou muito bacana, vale a pena vir conhecer a nova fase, né? A Rose realmente está de parabéns, ficou muito legal a loja, e a gente veio de São Paulo aí para prestigiar esse evento antes. Cine Cultura hoje recebe Rose Ribeiro, dia de aniversário, mostrar a fachada nova da loja, foram as novidades que o Rose Ribeiro traz, ao lado da nossa querida amiga Terezinha. Amigona Terezinha, não é, Rose? A amiga é uma irmã, não é uma amiga. Ela é uma amiga, nós fazemos aniversário até no mesmo mês, então... Gente, tudo virginiana aqui, duas virginianas. Tá, que tá demais. Rose, como que é apresentar essa nova proposta da loja, uma fachada nova, um trabalho belíssimo, um bom gosto que você tem de tudo na decoração da loja, quais são as novidades para quem está em casa? A novidade é que a gente quis fazer essa proposta da fachada da loja diferenciada, com, assim, é um estilo diferente, até para a própria cidade de Atibaia, que está aqui no centro, é moderno, a loja era uma casa, então a gente tem essa proposta de atendimento personalizado, dá uma consultoria de moda. Um hotlet. E agora, claro, com a novidade, que nós temos a sala da Hotel Hotlet, que continua, aqui seria a nossa ponta de estoque, com peças bárbaras, a partir de 30, 40 reais. Então, para você ver que nós temos ali peças de marcas, até de dar os núcleos, para você ter uma ideia. Um espaço, gente, um espaço é único, né, Terezinha? Acho bom gosto da Rose, está em todos os cantos também. Com certeza, ela tem um bom gosto, assim, para garimpar a coisa, então, né? Rose, eu quero te falar agora um pouco do seu trabalho, que você tem de comunicação, diversas revistas, você trabalha, outros programas, falando sobre moda. E aquela famosa pergunta que todo mundo faz, o que é moda? Moda é você estar vestido com roupas de marca, roupas caras, ou moda é estar bem? O que é a moda? Não, eu acho assim, a moda é você, é você, é você, é você, a moda é ser você simples. Agora, a moda é ser, é um estado de pessoa, eu acho assim, você olhar no espelho e falar, eu estou bem, estou na moda. É o fato, não, uma camiseta branca, um jeans, ele já te deixa na moda, você está na última moda. Então, um acessório, uma unha pintada diferente, uma sandália diferente, já vai te colocar um pouco mais, vamos dizer, na atualidade. Mas você não precisa ser uma vítima da moda, não precisa sair por aí todo florescente, entendeu? Estar na moda é um estado de espírito, é ter gosto também, entendeu? Eu acho legal, é ter gosto. É isso mesmo, né, Terezinha? É importante estar bem, ou não é? Com certeza. Ou me vendo com a Rose, você deve ter visto bastante coisa boa também, né? Nossa, é demais. Cada vez que a gente sai, é uma coisa mais linda que a outra, você tem uma noção de moda, daí o que é legal, né? Então, é tudo. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade de cinecultura estar aqui. Essa mulher, gente, é belíssima. Blockbuster. Arraso! Promoção de aniversário óticas estilo. Dias 21 e 22 de setembro, 40% de desconto ou tudo em 10 vezes no cartão. 40% de desconto em lentes e armações. Somente dias 21 e 22 de setembro. Óticas estilo.